Agora na hora de jogar, vamos lá patear Eu vou, eu vou, vou 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 patear E igual me convidou, eu não posso recolhar Eu perco o meu corpo e é só pra recarar Agora na hora de jogar, vamos lá patear A na hora de jogar, vamos lá patear A na hora de jogar, vamos lá patear É que tá na hora de jogar, vamos lá patear E talina, que talina Vem jogar a capoeira E talina, venha cantar nessa rap E talina, venha cantar pra você E talina, venha cantar um fôista E talina, venha cantar nessa rap Vita linda linda Ei, Galina, ei, Galina, beijão da capoeira Ei, Galina, beijão da capoeira Ei, Galina, beijão da capoeira Oxente, Oxente Oxente, Oxente Oxente Oxente, Oxente Oxente